E aí pessoal, eu sou a Luísa de Gosto Pai Minas Gerais, comprei minha skin pelo Mercado Livre, quem me vendeu foi a Pop Art Skins, como vocês estão vendo a do Mario, gostei muito, terminei de aplicar, tô gravando esse vídeo pra concorrer a jogos do PS3, e mostrar o controle, 2, né? E é isso, tchau pessoal, obrigada.